Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, olha só gente Zé, o que é isso? Gente, isso aqui é a minha chapa escadeirinha manual, ela tinha uma manivelinha, ok? Eu fiz um vídeo, nesse vídeo, nos comentários, o nosso amigo Miranda Miranda e o nosso amigo Janderson, se eu não me engano, Janderson, falou Zé, acopla uma furadeira, eu fiz e deu certo Aí gente, cheguei em casa, primeira coisa que eu fiz Arranquei tudo, os eixos, coloquei outro eixo reto, que aqui era uma nivela, certo? Coloquei um eixo reto, para quê? Para me acoplar essa parafusadeira Lembrando gente, essa parafusadeira não foi elaborada, não foi criada para isso Ela é uma parafusadeira, fiz um teste, ok, certo? Para a gente ver como é que fica Gente, para mim foi legal, ok? Eu vim aqui, olha o que é que eu fiz Eu acoplei aqui, vocês vão ver aqui, eu deixei um eixo aqui Ele tinha uma nevelinha Aí eu vim aqui gente, só peguei aqui, acoplei aqui E aqui, olha Beleza? Nesse vídeo gente, eu vou estar um pouco sujo Porque eu tinha acabado de encher três sapatas, ok? A gente cavou aqui, o barra é muito vermelho, ok? E eu vou estar um pouco sujo Mas na obra gente, as ferramentas encostam na gente Às vezes você tem que ajoelhar para pegar alguma terra de dentro da sapata E você acaba se sujando, tá? Não esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like e ativar o sininho, tá bom? Vamos lá para o vídeo Olha como é que passa aí, ó E aí E aí E aí É aquela cima mais difícil de se afiscar Agora você pode Lembrando Ó, tô todo sujo aqui Porque a gente acabou de encher ali, ó Ó o barro vermelho lá Acabou de encher três sapatas Olha só aqui Depois de pronto Esse aqui é o barro vermelho aí Aqui E aquela do canto lá Nunca foi tão fácil de afiscar, gente Ó o barro vermelho aí Ó o barro vermelho aí Ó o barro vermelho aí Vamos lá. Bom dia, meus amigos. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Se gostou, gente, deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Eu vou ver se eu desenvolvo uma um pouco mais larga, com um caixote um pouco maior. Para pegar mais chapisco. Para eu poder ficar mais tempo. Porque aqui é rapidinho que acaba, tá bom? Fui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olha só como é que ficou aqui, gente. Estou aqui, como é por fora, não precisa nem rebocar. Porque o vizinho vai construir a parede aqui do lado. Então essa aqui está chapiscadinha. E já era, gente. Um abraço, deixa o seu like. E vamos que vamos. Tchau, tchau. Se inscreve e ativa o sininho. Fui.